Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Abra sua bíblia comigo, por favor, em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. E nós vamos ler dos versos 26 ao verso 30, Romanos 8, 26 a 30. A maioria dos estudiosos bíblicos entendem que a carta de Paulo aos Romanos, o maior tratado teológico do Novo Testamento, é a cordilheira do Himalaia, de toda a revelação bíblica. E se Romanos é a cordilheira do Himalaia, certamente então Romanos 8 é o pico do Everest. Então gostaria que você atentasse para esses versos que vamos ler. E Paulo então escrevendo a igreja de Roma diz, também, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. O que eu vou lhe falar hoje não é uma mera hipótese, nem uma simples possibilidade. É um fato. Categórico e irrefutável. E o fato é este. Nem todas as pessoas que sonham, planejam e almejam triunfar na vida, triunfam na vida. Isso é um fato. E eu quero ilustrar esse fato com a saga esportiva brasileira. Prometo a vocês, de não trazer à memória de vocês, a tragédia de 2014. Recuo um pouco mais, 1950. Naquela ocasião, o Brasil hospedava pela primeira vez uma Copa Mundial de Futebol. A imprensa internacional apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. Para não frustrar a expectativa, no Maracanã, construído para aquela ocasião, o Brasil abre aquele certame, vencendo o México por 4 a 0. Vem para São Paulo e empata com a Suíça por 2 a 2. Em seguida, ganha da então Iugoslávia por 2 a 0. E então o Brasil vai se transformar no maior fenômeno do futebol mundial. Porque vai para a segunda fase e goleou a poderosa Espanha por 6 a 1. Vai para a semifinal e goleou a Suécia por 7 a 1. E então, no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entra no Maracanã com 199.280 torcedores, dependendo apenas de um empate com o Uruguai para sagrar-se campeão do mundo. Em todo o território nacional, havia uma convicção absoluta de que o Brasil seria campeão. As bandeiras eram desfraudadas, as músicas eram entoadas nas praças. E o Brasil entra em campo e faz 1 a 0 no primeiro tempo. Quase volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Começado o segundo tempo, daqui a pouco o Uruguai empatou o jogo. Mas o Brasil ainda era o campeão do mundo. Mas antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2 a 1. O Maracanã cobriu-se de silêncio. A nação brasileira de lágrimas. E a expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Eu quero dizer para você nesta noite, entretanto, que este não é o destino do povo de Deus. Nós não temos apenas expectativa de vitória. Nós temos segurança de vitória. Nós temos garantia de vitória. Não porque somos fortes, mas porque a nossa vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Eu gostaria que então você olhasse comigo para esse texto. Porque se seguirmos a leitura, iríamos chegar no versículo 37, quando está escrito. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E as razões estão no texto lido. Primeiro, somos mais do que vencedores por causa da solidariedade de Deus. Está escrito o seguinte, mas também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Eu não sei quanto a vocês, eu sempre gostei muito de ler. Fora desse período de pandemia, com as muitas viagens semanais, toda semana eu passava por uma livraria de aeroporto para examinar o que estava sendo publicado de novo. E vocês sabem que os livros mais publicados no Brasil e no mundo são livros de autoajuda. E esses livros dizem assim, você é forte. Você tem poder. Você é um gigante. Há poder nas suas palavras. Basta fazer cócegas no seu interior, levantar-se-á daí um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário disso. A Bíblia diz que você e eu somos fracos. Mas muito fracos. A Bíblia chega a dizer que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós temos fraquezas físicas. Gente, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçavelmente. As mulheres mais inteligentes conseguem disfarçar um pouco melhor com um bom cosmético. Depois, uma boa cirurgia plástica ajuda bastante. Mas chega uma hora que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trópicos, as mãos descaídas, os olhos embaçados e dizem os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo, eu acho que até um exército acampado é ao meu redor. Nós temos fraquezas físicas. Mas nós temos fraquezas emocionais. Quantos de nós, nas noites mais escuras da alma, já não chegamos ao ponto de quase nos desesperarmos da própria vida? Fraquezas emocionais. Temos fraquezas morais. A maioria de nós aqui já prometeu para Deus com lágrimas nos olhos, Deus eu não vou mais cometer esse erro. Daqui a pouco você se colhe cometendo o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Mas nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. Diz Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu pratico. O que é maravilhoso é que apesar da nossa fraqueza, Deus não nos escurraça. Deus não nos joga na lata de lixo. Deus não nos descarta. Deus nos assiste em nossa fraqueza pelo Espírito Santo. A ideia de assistir aqui é que a vida pode ser um fardo tão pesado que nós não conseguimos levá-lo sozinho. Então o Espírito Santo vem e toma esse fardo e o carrega por nós. Mas porquê que nós somos fracos? Paulo responde. Nós somos fracos porque nós nem sabemos orar como convém. E porquê que eu não sei orar como convém? Porque eu nem sei o que, nem eu sei o que é melhor para mim. Nós às vezes irmãos, pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Pedimos para Deus que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo que vai nos dar vida. Deus é tão bom com você e comigo, que Ele não nos dá tudo o que nós queremos. Ele dá o que nós precisamos. Jesus nos ensinou a orar. E ao nos ensinar a orar, Ele nos ensinou assim. Pedir, dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. Todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Isso Ele ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário disso. Às vezes nós entendemos assim. Todo o que pede, recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. O que está na Bíblia é, todo o que pede, recebe. Ai de mim, se Deus respondesse sim para todos os meus pedidos. Deus é tão bom comigo, tão bom comigo. Diz, não, meu filho, você não vai dar não. É a mesma coisa de uma criança querer brincar com a faca afiada. E chorar, porque quer a faca afiada para brincar. E a mãe e o pai, isso eu não vou dar não, filho. Eu amo tanto você, que eu não vou permitir que você brinque com essa faca. Você vai se ferir com ela. Mas em segundo lugar, irmãos. Nós somos mais que vencedores. Não apenas por causa da solidariedade de Deus. Mas também por causa da compaixão de Deus. Olha comigo ainda o verso 6. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa preciosíssima. Deus ama tanto você. Deus está tão interessado na sua vida. Que dentro da trindade, você tem dois intercessores. Primeiramente, você tem um intercessor legal. Está no versículo 34. O forense, o jurídico. Jesus Cristo. O nosso advogado. O advogado justo. Ele está à destra de Deus. E intercede por nós. A Bíblia diz, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou. O qual está à destra de Deus. E também intercede por nós. Toda vez que chega uma acusação contra você. No tribunal de Deus. Jesus Cristo se levanta e diz, pai. Por esse pecado, eu verti meu sangue. Por esse pecador, eu morri na cruz. O crime que ele cometeu, eu já paguei na cruz. O meu sangue já foi vertido. Este crime já está satisfeito na cruz. Aquele que crê em mim, está quiso com a tua lei. Está quiso com a tua justiça. Todo aquele que está em Cristo, não deve mais nada. Nenhuma condenação a mais sobre ele. Ninguém pode condenar você, se você está em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas agora, Paulo diz que nós temos um segundo intercessor na trindade. É o Espírito Santo. É o intercessor existencial. Se Jesus intercede por você, diante do trono de Deus, à destra de Deus. O Espírito Santo intercede por você, em você, dentro de você. Ao Deus que está sobre você. De que maneira? De três maneiras. Primeiro, de maneira intensa. Ele intercede por nós, sobremaneira. É a mesma ênfase de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É com essa intensidade que o Espírito Santo ora por você, em você, ao Deus que está sobre você. Segundo lugar, ele intercede por nós, não apenas de maneira intensa, mas de forma agônica. Com gemidos, inexprimíveis. Meus irmãos, os teólogos, os exegetas, os estudiosos, já laboraram, já cavaram, já mergulharam nesse texto. Talvez ainda não estejam nem arranhando a superfície. Eu pergunto a vocês, o que é um gemido? É uma expressão tão profunda de dor, que você não consegue articular em palavras. Mas o Espírito Santo é Deus. Como tal, conhece todas as línguas, todos os dialetos, todos os idiomas, de todos os povos, de todos os lugares, de todos os tempos. Ele conhece a língua dos anjos e a língua dos homens. Mas quando ele está intercedendo por você, em você, ao Deus que está sobre você. Ele não encontra sequer um idioma, nem na terra, nem no céu, nem entre os homens, nem entre os anjos. E então ele geme com gemidos inexprimíveis. É com esta agonia que ele intercede por nós. Mas em terceiro lugar, a intercessão do Espírito não é apenas intensa e agônica, ela é também eficaz. Olha o verso 27 comigo. Está escrito assim, E aquele que sonda os corações, sabe o que é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Em outras palavras, eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo sabe. Ele não desperdiça sequer uma oração por você, em você, ao Deus que está sobre você. Mas em terceiro lugar, Deus ama tanto você, e Deus cuida tanto de você. E Deus está tão comprometido em conduzir você à glória, que Ele agora demonstra a sua sabedoria no versículo 28. Veja comigo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta primeira palavra que aparece aí, ela é a chave do texto. Sabemos. Esse termo no grego vem da matemática, é um termo exato. Não é a linguagem da conjectura hipotética, é a linguagem da certeza experimental. Ele não diz nós sentimos, ele diz nós sabemos. É absolutamente seguro isso. E sabemos o quê? Que algumas coisas? Que as melhores coisas? Não, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos amados, eu sei que isso pode dar margem a muitas interpretações equivocadas, então vamos com cuidado aqui. Vamos entender primeiro o que é que Paulo não está dizendo. Primeiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Coisas ruins acontecem com gente crente. Por exemplo, gente crente sofre acidente. Gente crente bate carro. Gente crente é contaminado pelo Covid-19. Gente crente perde emprego. Gente crente enfrenta doença. Gente crente enterra seus mortos. Gente crente sofre até bala perdida na rua. Não é verdade que se você é crente, nunca nada de nada ruim vai acontecer com você. Isso não é verdade. A Bíblia não ensina isso. Então Paulo não está dizendo isso. Segundo, o que Paulo não está dizendo? Paulo não está dizendo que as coisas se encaixam por si mesmas, como que num jogo de coincidência. Ou como você precisa sair de casa, olha o horóscopo para saber se os astros estão ou não a seu favor. Não, não, não. Paulo não está dizendo isso. As coisas não agem independentemente de Deus, não. Quem dirige a sua vida é Deus. Não são os astros, é Deus. Não é o acaso, é Deus. As coisas não acontecem por acaso, é Deus quem dirige a sua vida. Terceiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Ele não está dizendo isso. A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você ama Deus, Deus está no controle da sua vida. Deus como um tapeceiro divino está tecendo a sua vida. Circunstâncias alegres, circunstâncias tristes, saúde e doença, prosperidade e adversidade, lutas e provas, vales e montes. E Ele está trabalhando na sua vida, e trabalhando na sua vida. Tem horas que você está doendo o Senhor. Tem horas que você chora, tem horas que você geme, tem horas que você se angustia, tem horas que você se aflige. E Deus está dizendo, calma filho, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando na sua vida. E o que eu estou fazendo na sua vida, é esculpindo a imagem do meu filho em você. É esculpindo a beleza do meu filho em você. É transformando você na imagem do meu filho. Talvez você diga assim, ah pastor, mas se todas as coisas cooperam para o meu bem, eu não sei não, mas a minha vida está de ponta cabeça, se eu contar a minha história para o senhor, até pedra chora. Deixa eu dizer uma coisa, talvez você que está aqui hoje, não consiga entender o que Deus está fazendo na sua vida, mas se você não está conseguindo entender o que Deus está fazendo na sua vida, você consegue entender Deus, Ele é soberano, Ele é bom, Ele é seu pai e Ele trabalha para o seu bem. Deixa eu ilustrar isso para você, todos já ouviram falar em Albert Einstein, todo mundo, Quando ele veio a América, depois do seu grande sucesso com a teoria da relatividade, uma repórter pergunta para sua esposa que o acompanhava, a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu assim, não, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual o meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Se você não pode entender o que Deus está fazendo, você pode entender Deus, Ele é seu pai, Ele ama você, Ele está trabalhando por você. Deixa eu ilustrar de novo. Todos vocês já ouviram falar em Gary Chapman, o autor do livro As Cinco Linguagens do Amor. Quando ele era criança, ele estava brincando aos pés da sua mamãe, e ela fazia um bordado à mão, e ele olhou o bordado de baixo para cima, pelo avesso, e disse assim, mamãe, mas que coisa horrível que o senhor está fazendo? As linhas estavam soltas, não fazia sentido, não tinha harmonia. A mãe percebeu o drama do menino, pegou o menino no colo, mostrou o bordado de cima para baixo, pelo lado direito, ele ficou encantado, a beleza, a harmonia das cores. Tem hora que você e eu olhamos para a vida, como uma criança, olha um bordado pelo avesso, as linhas estão soltas, parece que tudo está desconexo, parece que as coisas não se encaixam, parece que a vida está desacertada, parece que nada dá certo na sua história, pois um dia Deus vai sentar você no seu colo, e vai mostrar a sua vida de cima para baixo, e você vai entender então, que Deus sempre esteve trabalhando, para o seu bem, mas talvez você pergunte, pastor que bem é esse? É ser rico? É ter saúde? É ter sucesso profissional? É ser famoso? Que bem é esse? Que Deus está trabalhando 24 horas por dia, porque Ele trabalha até agora, para o seu bem, que bem é esse? Paulo não deixa dúvidas na resposta, a resposta está no versículo 29, porque está escrito aí, que Deus predestinou você, para você ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que seu filho, fosse o primogênito entre muitos irmãos, então entenda uma coisa, sabe qual é o grande projeto de Deus na sua vida? Não é você ser rico, não é você ser famoso, não é você ser conhecido, não é você ser aplaudido, não é você ser, aparecer nos jornais, não, 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 o grande projeto de Deus na sua vida, eterno projeto de Deus na sua vida, é você ser parecido com Jesus, com Jesus, Deus está trabalhando nesse projeto, Deus não quer apenas levar você para a glória, Ele quer transformar você em imagem do Rei da Glória, como é que isso acontece? O verso 30 nos explica, Paulo diz assim, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, o que significa dizer, aos que Deus predestinou? Significa uma coisa muito simples, quem escolhe quem? sou eu que escolhe Deus ou é Deus quem me escolhe? Eu estava morto, nos meus delitos e pecados, eu pergunto a você, um morto escolhe alguma coisa? Deseja alguma coisa? Faz alguma decisão? Jesus Cristo disse, não fostes vós que me escolhesteis, pelo contrário, eu vos escolhi, e vos designei para que vás e dez frutos, e o vosso fruto permaneça. Significa que quem botou o amor, primeiro nessa história, não fui eu, não fui eu que passei a amar a Deus, então Deus passou a me amar, Deus me amou primeiro, por isso eu respondi o amor dEle. Foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos amou, e quando Ele nos amou, com amor eterno eu te amei. Irmão, se Deus não tivesse nos escolhido, nós jamais escolheríamos Deus. Toda inclinação da nossa carne, é inimizade contra Deus, está em oposição a Deus. Houve um dia em que Deus, revelou o Seu amor por você e por mim, porque o que está escrito aqui, aos que Deus predestinou, a esses Deus também, chamou. E você sabe que tem dois chamados, um externo e um interno, um dirigido aos ouvidos, e um dirigido ao coração. Muitos são chamados, poucos escolhidos, disse o Senhor Jesus. Houve um dia, em que você, ouviu a voz do pastor, e Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, e me seguem, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Houve um dia, que você achou um folheto sujo na rua, e pegou e leu, e aquilo mexeu com você, tocou o seu coração. Houve um dia, que você entrou em uma igreja, desesperado, e ouviu uma mensagem, e aquilo entrou com uma flecha no seu coração. Houve um dia, que você estava angustiado, e você ouviu uma música, um hino espiritual, e aquilo entrou na sua vida. Houve um dia, em que você leu um versículo da Bíblia, e aquilo saltou do papel, e entrou na sua alma. Houve um dia, em que Deus tirou a venda dos seus olhos, o tampão dos seus ouvidos, entrou lá no seu coração, arrancou o seu coração de pedra, e lhe deu um coração de carne, e você nasceu de novo. Bendito seja o Senhor. Eu quero dizer para você, que Deus chama. Deus chama na rua, Deus chama no campo de futebol, Deus chama no hospital, Deus chama no bar da esquina, Deus chama na boate, Deus chama na igreja, Deus chama em casa, Deus chama, e a sua voz é poderosa. Deixa eu ilustrar isso a você. Eu estava no meu gabinete pastoral, numa segunda-feira, lá em Vitória. Quando bate a porta, um senhor dos seus 30 anos, disse, eu posso falar com o senhor? Falei, claro. Ele me disse assim, eu estive ontem aqui na igreja, no domingo, à noite. Falei, que bom que o senhor veio, o senhor é muito bem-vindo aqui. Ele me respondeu, mas eu não vim para o culto. E eu perguntei, mas o senhor veio fazer o que então? Ele me respondeu, eu era um traficante. Eu vim roubar um carro. Os carros ficavam estacionados, em frente. E eu pergunto, mas o que que houve? Ele me disse, enquanto eu estava olhando, que carro eu levaria? Eu escutei uma música, que brotou de dentro do templo. Eu fui atraído, irresistivelmente, por aquela música. Do jeito que eu estava, com o meu revólver 38, na cintura, eu entrei. E quando eu entrei, a voz do evangelho, foi tão forte, que é que quebrou o meu coração. E eu me quebrantei, eu me rendi aos pés do Salvador, e eu saí chorando daqui, e cheguei na minha casa, em lágrimas, e a minha esposa me perguntou, ô Ricardo, o que que aconteceu com você? Quem machucou você? Quem feriu você? E eu respondi, pastor, para minha esposa, não mulher, ninguém me machucou, ninguém me maltratou, Jesus me encontrou, Jesus me salvou, Jesus me transformou, eu sou um novo homem, a partir de hoje. Ele chama, Ele chama. Mas veja você, em terceiro lugar comigo, e aos que chamou, a esses também, justificou. Meus irmãos, aqui está, o coração da Bíblia, se você não entender, o que é justificação, se você não entender, a essência do Evangelho, me permita, gastar um pouco de tempo aqui, para nós entendermos, esse assunto. O que é justificação? Justificação, meus irmãos, é um ato, único, irrepetido, ou irrepetível, de Deus. Não em você, mas por você. É um ato, declaratório, não é um processo, é um ato, é um ato. Nunca se repete mais, não tem graus, não tem graus, como a santificação tem graus. Não, nenhum crente, é mais justificado, do que outro. Quem acabou de crer em Jesus, está tão justificado, contra um crente, de 50 anos, de vida cristã. O que é então, justificação? Bom, vamos explicar. A Bíblia diz, que todos, pecaram, e destituídos, estão, da glória de Deus. A Bíblia diz mais, que todos, vamos comparecer, perante o tribunal, de Cristo, para dar contas, da nossa vida. Todos, grandes, pequenos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, não importa, todos. Naquele dia do juízo, diz a Bíblia, que os livros, vão ser abertos, e nós vamos ser julgados, segundo o que tiver escrito, nos livros. Naquele dia, quatro testemunhas, levantar-se-ão, contra nós, nesse tribunal. Primeira, as nossas palavras. A Bíblia diz, que nós vamos dar conta, no dia do juízo, por todas as palavras, frívolas, que nós proferimos. E eu vou fazer, só um checklist aqui. Você já falou, alguma palavra frívola? Deixa eu perguntar aqui, você já falou, mal dos outros, alguma vez? Você já espalhou, fake news, alguma vez? Você já xingou, alguma vez? Você já contou, alguma piada, que não devia ter contado, ficou com vergonha, depois de contar, mas contou? Se você falar para mim agora, pastor, eu nunca, nunca fiz isso, eu vou duvidar, da sua honestidade. Vou mesmo. Por esse critério, nenhum de nós, passa no pente fino, do tribunal de Deus. Nenhum, todos, culpados. Segundo testemunho, contra nós, nossas obras, nossas ações, aquilo que fazemos, o pai não viu, a mãe não viu, o marido não viu, a mulher não viu, os filhos não viram, os amigos não viram, o pastor não viu, Deus viu, Deus viu. Pelo critério das obras, ninguém vai ser justificado, diante de Deus, ninguém, ninguém, nesse quesito, também condenado. Terceiro quesito, terceira testemunha, contra nós, as nossas omissões. a Bíblia diz, que se você sabe, que deve fazer o bem, e você não faz, nisso você está pecando. E Jesus conta, lá em Mateus 25, 31 a 46, uma cena do juízo final, onde o único pecado, que vai ser elencado lá, são pecados de omissão, que vão condenar a pessoa, ao inferno. E Jesus vai dizer, aquelas pessoas, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado, para o diabo e seus anjos. E você pergunta, mas o que que essas pessoas fizeram, de tão horrível, para ir para um lugar tão horrível? Sabe o que que essas pessoas fizeram? Nada, só deixaram de fazer. Estive com fome, não me deste comer, estive com sede, não me deste beber, estive nu e não me vestiste, estive doente e não foste ver-me, estive preso e não me visitaste, estive forasteiro e não me abrigaste. E essas pessoas vão perguntar, mas quando te vimos Jesus assim? Todas as vezes que deixaste de fazer, um destes pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Ou seja, no quesito omissão, também todos, culpados. Quarto testemunho que vão se levantar contra nós. Os nossos pensamentos, os nossos desejos. Deixa eu explicar algo muito importante aqui. Leia os dez mandamentos. Você notará que o décimo mandamento, é diferente dos nove primeiros, num aspecto. Os nove primeiros mandamentos da lei de Deus, são mandamentos objetivos. O que significa isso? Qualquer ser humano é capaz de ver, verificar, averiguar, e condenar, ou absolver. Por exemplo, primeiro, não terás outros deuses, não farás para ti mais escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Qualquer pessoa pode verificar isso, a quebra, desses mandamentos. Mas o décimo, como é que é? Não cobiçarás. isso é subjetivo, isso é foro íntimo. Nenhum tribunal da terra, por mais conspicuo que seja, é capaz de julgar foro íntimo. Só o tribunal de Deus julga foro íntimo. E a Bíblia diz que Deus vai julgar os segredos do nosso coração, os nossos pensamentos. Bom, deixa eu ilustrar isso melhor para você entender. Segundo os psicólogos, passam pela nossa cabeça, cerca de 10 mil pensamentos por dia. Tem dia que passa um pouco mais. Eu pergunto a você, quanto desses pensamentos você teria vergonha de contar para o seu amigo mais próximo? É constrangedor, não é não? Tem dia que você fica escandalizado com você mesmo. De repente isso acontece comigo, vocês são mais sãs do que eu, vocês nunca têm um pensamento meio torcido assim. Mas eu quero colocar você em uma situação muito confortável. Talvez você tenha falado, pastor, não estou gostando dessa história não, eu queria uma coisa mais leve, mais light hoje, eu não estou gostando dessa mensagem. Mas vamos lá. Então deixa eu colocar você em uma posição bem confortável. Vamos imaginar que você é uma pessoa muito virtuosa, mas muito boa, mas muito boa mesmo. Então vamos imaginar que você é uma pessoa tão boa, tão boa, tão boa, que durante um dia inteiro você não peque nem uma vez por palavras, você não peque nem uma vez por obras, você não peque nem uma vez por omissão, e dos 10 mil pensamentos por dia, você teve 9.997 pensamentos bons. só 3 pensamentos pecaminosos por dia, você já seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, no final de um mês você terá quantos pecados? Quantos? 90. Agora quem é bom de matemática aí? E no final de um ano? 90 vezes 12? 1080. Vamos arredondar para mil, vamos baixar um pouquinho, mil, vamos arredondar para mil. Se eu tivesse só 3 pecados por dia, eu hoje estaria com 62 mil pecados. Eu pergunto a você, que réu chegará às barras de um tribunal para ser julgado por um júri, e o advogado de acusação e o promotor, provar pelos autos do processo, que aquele réu cometeu 62 mil violações da lei. Qual é a situação desse réu? Você responde, condenado. Inesoravelmente, condenado. Agora, deixa eu dizer algo terrível para você. Você não precisa de 62 mil pecados para você não entrar no céu, não. Se você cometer um único pecado, você não pode entrar no céu. Sabia disso? Vou lhe dizer algo chocante. Só gente perfeita entra no céu. Sabia disso? Se entrar um pecado no céu, o céu deixa de ser céu. Eu vou ilustrar para você não ficar chateado comigo. Vamos imaginar que você vai chegar em casa hoje, depois desse culto, e vai fazer um lanche para a sua família. você vai pegar na geladeira 10 ovos, pega uma grande frigideira e botar no fogo. E aí você quebra o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, a gema vermelhinha. Aí você quebra o décimo o ovo e estava podre. Eu pergunto a você, quanto do omelete você estragou? Quanto? Todo. Mas só tinha um ovo estragado. Qual foi o problema? Você comprometeu o padrão de perfeição. Só gente perfeita pode entrar no céu. Aí você diz, bom pastor, então, se for desse jeito que eu estou falando, eu estou frito. Estou frito. Se você pensa assim, parabéns, é isso mesmo, está frito mesmo. Em outras palavras, é impossível que você e eu sejamos salvos, pelas nossas obras, pelos nossos méritos, pelos nossos esforços, pelos nossos rituais religiosos, pela nossa religião, pela nossa igreja. É impossível. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Uma boa notícia. Aquilo que você e eu não podemos e não conseguimos fazer, Deus fez por nós. Deus fez por nós. De que maneira? De que maneira? Deus enviou Jesus, o seu filho, como seu representante, como seu fiador, como seu substituto. E diz a Bíblia que quando Jesus estava lá na cruz, Deus pegou os nossos pecados, as nossas iniquidades, e lançou todas elas sobre Ele. Naquele momento, não havia beleza nele. Naquele momento, o sol escondeu o rosto dEle. Naquele momento, o Pai o desamparou. Ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. Diz a Bíblia que quando Ele foi feito pecado por nós, a lei exigiu a morte dEle, e agradou ao Pai moelo naquela cruz. Deus aplica o golpe da lei no seu filho. Deus executa a justiça ultrajada por nós, no seu filho. E a morte dEle foi inevitável. E Ele morreu pelos nossos pecados. Quando Ele estava na cruz, Ele deu um grande brado e disse, Tetelestai, está pago, está consumado. Aquele que crê em mim, não deve mais nada. Ele está justificado. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos entender algo sublime aqui, porque isso traz descanso para o coração. Justificação é maior do que perdão. Perdão é um conceito negativo e justificação é um conceito positivo. Eu explico. Imagine que você estivesse falido sem um centavo e devesse um milhão de reais ao banco. Você não tem um centavo. Imagine que alguém vai lá e deposite na sua conta, no banco, um milhão de reais. O que aconteceu com a sua dívida? Ela foi o quê? Quitada. Você não deve mais nada. Mas você não tinha nada, contou não tendo nada. Você só não tem dívida. Isso é perdão. Perdão. Justificação é um conceito positivo. Paulo escreve muito bem isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21, quando ele diz que na cruz houve três transações. Três transações. Primeira transação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A palavra imputar é colocar na conta de. Ou seja, quando Deus estava me reconciliando com ele, a primeira coisa que Deus fez, ele não botou na minha conta a minha dívida. Se eu tivesse botado na minha conta, a minha dívida eu não teria condição de pagar. Jesus ilustrou isso na parábola do credor compassivo, levando a uma cifra de 10 mil talentos. E 10 mil talentos representa 350 mil quilos de ouro, representava na época 150 mil anos de serviço. Eu não posso pagar. Essa dívida eu não posso pagar. Então, sabe o que Deus fez? Ele não botou essa dívida na minha conta. Segunda transação. Deus botou a minha dívida na conta de quem? Aí a Bíblia diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. A minha dívida foi colocada na conta de Cristo. Lá naquela cruz. Sabe o que ele fez com a minha dívida? Ele rasgou esse escrito de dívida que era contra nós. Anulou, encravou na cruz e deu um brado. Está pago, está consumado. E ele pagou não com ouro, não com prata, mas com o seu sangue. Ele quitou a nossa dívida. Quitou a nossa dívida. Nós não temos mais dívida. Está escrito em Romanos 8.1. Já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Terceira transação. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feito justiça de Deus. Sabe o que Deus fez agora? Deus fez um doc. Deus fez uma transferência. Deus foi lá na sua ficha no tribunal do céu. Não só colocou ali pago. Mas ele foi lá e fez um depósito de valor infinito na sua conta. Toda a justiça do seu filho está depositada na sua conta. Você tem um crédito infinito no tribunal de Deus. Infinito. Seus pecados do passado, do presente, do futuro, já foram tratados na cruz. Você pode fazer uma pergunta. Pastor, não estou entendendo só uma coisa, não está fechando a conta aqui para mim. Eu não continuo sendo pecador? Sim, verdade. Só uma diferença imensa. Antes de você crer em Jesus, você era um réu diante de um juiz. Mas agora você é um filho diante de um pai. Quando um filho erra, o pai não deserda o filho. Não joga para fora o filho. O pecado agora não condena você. O pecado afasta você da comunhão com o pai. Mas você continua sendo o filho. É por isso que nós precisamos entender primeiro de João 1,9. O que está escrito lá? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você já parou para me perguntar por que Deus é fiel e justo para perdoar? O justo não perdoa. O justo aplica a lei. E eu vou ilustrar. Vou ilustrar. Imagine que você esteja em família. Chega um criminoso, um bandido. Cruelmente. Mata um membro da sua família na sua presença. A polícia bota a mão nele. Prende. Leva para a cadeia. Ele vai a júri popular. Leva 30 anos de cadeia. Eu pergunto a vocês. Em nome da lei, o juiz pode dizer para o cidadão que acabou de ser sentenciado. Não, eu perdoo você. Vai para casa. Faz de conta que isso não existe não. Está perdoado. O juiz pode fazer esse nome da lei? O juiz pode fazer esse nome da justiça? Não. Qual o papel do juiz justo? Aplicar a lei e exercer a justiça. Mas então como é que Deus é fiel e justo para perdoar? Deveria estar aí. Deus é fiel e misericordioso para perdoar. Mas fiel e justo? Como assim? Por que que Deus é fiel e justo para perdoar? Ele está falando de crente. Ele está falando de filhos de Deus. Ele está falando daqueles que já foram justificados. Está dizendo o seguinte. Quando você confessa o seu pecado. A palavra confessar no grego é homologuel. De onde vem a palavra portuguesa. Homologar. Quando eu chego a conclusão. Senhor eu pequei Senhor. Eu errei meu Deus. Eu não devia ter pecado. Mas eu pequei Senhor. Eu concordo com o Senhor que eu pequei. Então Deus. Então meu filho. Eu estou olhando para a cruz do calvário. Eu estou olhando para o sacrifício do meu filho. Então esse pecado já foi pago. Então Jesus já derramou o seu sangue por esse pecado. E por causa do sacrifício do meu filho. Eu perdonho você. Porque eu sou justo para não punir o mesmo pecado duas vezes. Punindo meu filho. Não preciso punir em você. Eu perdonho você por causa do sacrifício do meu filho. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. É por isso irmãos que Paulo não podia terminar de outra maneira. E ele diz assim. É os que Deus justificou. Esse Deus o que fez o que? Glorificou. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Será que Paulo errou na gramática ou na teologia? Eu pergunto a você. Você já está glorificado? Eu não estou ainda. Você está? Eu ainda preciso tomar banho. Preciso almoçar. Preciso jantar. Preciso comer uma frutinha gostosa que o pastor preparou para mim. Você e eu não estamos glorificados. Nós estaremos glorificados quando? Quando Jesus voltar. Mas Paulo coloca glorificação como um ato consumado. Por quê? Será que ele errou na gramática? Não. O que Paulo está dizendo é o seguinte. Se você foi predestinado por Deus. Se você foi chamado por Deus. Se você foi justificado por Deus. Na mente de Deus e nos decretos de Deus. Você já está glorificado. Essa segurança não é sua. Você que mantém. É o próprio Deus quem garante. E eu quero concluir com as cinco perguntas retóricas que ele faz daqui para frente. Se Deus é por nós. Quem será contra nós? Ele não pergunta quem é contra nós. Porque o inferno inteiro se levantaria. Mas se ele é por nós. Então você já é a maioria absoluta. Segunda pergunta. Aquele que não poupou seu próprio filho. Antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Está dizendo o seguinte. Se Deus já fez o maior. Você acha que ele deixaria você no meio do caminho agora? Você já provou o amor máximo dele dando o seu filho. Você acha que agora ele abandonaria você? Terceira pergunta. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica. Vamos entender isso aqui irmãos. Hoje no Brasil nós temos quantas instâncias de poder? Quatro. Primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância. Certo? Supremo Tribunal Federal. Quarta instância. Então você é uma pessoa condenada na primeira instância. Não gostaram do resultado? Apela para a segunda. Não gostou do resultado? Apela para a terceira. Não gostou do resultado? Apela para a quarta. Quando a Bíblia diz. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica. Sabe o que está dizendo? Não tem como prosperar a acusação contra você. Porque a sentença de que você já está justificado. E não tem condenação. É no supremo pretório divino. É no supremo tribunal do céu. É na última instância. Não tem mais. A quem apelar para condenar você? Não é possível. Louvado seja Deus. Outra pergunta. Quem os condenará? E agora tem a base legal para você não ser condenado. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes quem ressuscitou. O qual está dessa de Deus. E também intercede por nós. Se Jesus já pagou a sua dívida. Se Jesus já morreu pelos seus pecados. Você não precisa morrer mais pelos seus pecados. Mas ele morreu pelos nossos pecados. Diz Paulo e ressuscitou para a nossa justificação. E ele está à destra de Deus como nosso advogado justo. Intercedendo por nós. E é por isso que pode salvar, segundo Hebreus 7, 25. Totalmente aqueles que se chegam a Deus por seu intermédio. E a última pergunta. Quem nos separará do amor de Deus? Está em Cristo Jesus. Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Olha, nós somos mais do que vencedores por meio de todas essas coisas. E Paulo termina assim. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Oh irmãos, que evangelho bendito, que graça maravilhosa, que segurança nós temos em Jesus. Que segurança, que segurança. Que você e eu hoje possamos viver o resto dos nossos dias, para glorificar este Deus por tão grande salvação que Ele nos deu. Que Deus seja louvado. Amém.